Salve guys, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, meus queridos, é pra gente testar pela primeira vez aí o Valheim. É um jogo que já tinha no PC Game Pass, inclusive, né, acho que desde o ano passado, se não estiver enganado, e chega finalmente aos consoles e já chega aos consoles também no Game Pass. Então, meu cara, se você tem um Xbox, já baixa a Valheim aí se você curte um estilo meio, vamos dizer, RPG, meio sobrevivência. É bem difícil de definir esse jogo pra ser bem sincero, tá? Mas vocês vão ver agora um pouquinho de como ele é. Vamos lá. Olha, temos uma historinha. Há muito tempo, Odin, pai de todos, uniu os mundos. Ele derrotou seus inimigos e lançou-os ao décimo mundo. Depois cortou os galhos que mantinham a prisão da árvore imundo e deixou-a solta, a deriva, um lugar de exílio. Por séculos, este mundo teve um sono inquieto, adormecido, porém vivo. Com o passar da Era Glacial, reinos surgiram e desapareceram diante dos deuses. Quando Odin ouviu que seus inimigos estavam se recuperando, ele voltou sua atenção a Midgard e enviou as valquírias sumas aos campos de batalha, em busca dos maiores guerreiros que pudesse encontrar. Mortos para o mundo, eles nasceram de novo. É, meus caros, a história, assim, já te deixa isso aí meio entregado, pra ser bem sincero, meio intrigado. Tem um passarinho com a gente nos braços, mano, que isso, olha só, véi. Gostei da Napa, hein? Me identifiquei. Vamos ver, ih, tá chovendo ainda. Ô, eu vi um pedaço de mapa de terra ali embaixo, hein? Não queria dizer nada não, um quadradão de terra, ó lá, ó lá. Ó lá, tem um negócio lá. Mas eu acho que é, opa, tem chão, tem chão, ok. Tá bom. Tá uma baita tempestade, tem uns bagulho voando ali na direita, que não deve ser novo, deve ser uns outros dragão muito louco. Vamos ver onde é que esse passarinho vai deixar a gente. Eu não sei se é um passarinho, não sei se é um curvo, não sei o que que é, só sei que ele é nariguo. Bom, vamos lá, estamos aqui. Sensibilidade já achei um pouco lenta já de cara. É, boas-vindas ao décimo mundo, guerreiro. Eu sou o Hugging e fui enviado pra liguear em sua jornada. Os monumentos megalíticos ao seu redor são pedras de sacrifício. E representam os guardiões que precisam ser eliminados. Se você quiser alcançar ao Valhalla. Ok, isso aqui a princípio é um mapa. Registro local, ele é um mapa. Ó, o local do mapa foi adicionado. O que que ele vai falar pra gente? Essas pedras mágicas foram espalhadas pelas terras por Odin, como uma forma de indicar os territórios fitualíticos dos guardiões. Observe de perto pra identificar o local de invocação de Eitir, da primeira presa. Trata-se de uma fera poderosa e você vai precisar se armar adequadamente antes de sequer tentar derrotá-lo. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir marromando aqui a direção daquela setinha, que tem uma setinha ali no canto. E vamos ver o que que a gente consegue. Olha, conseguimos uma habilidade de melhorada agora, uma habilidade aprimorada, que é correr. Galho. Pegar, né, galho é importante, madeira. Opa, já liberou uns negócios pra nós já. Então ele já tem, sei lá, mano, tem um bicho, um bichifrudo ali, véi. Não vou lá, não. Tem uns bichos também ali normal, mas tem um bicho chifrudo. Eu vou passar reto, não quero enfrentar bicho chifrudo nenhum. Deixa eu ver como é que funciona. Ele não tá vindo pra cima de mim, não, né? Não, por enquanto não. É, vamos ver aqui. Opa. Tá, Y, Y inventário. Porrete, porrete são seis madeiras. Pelo amor de Deus, cara, seis madeiras, eu vou demorar três anos pra conseguir nesse ritmo. Instalações. A maioria dos itens precisam ser fabricado. No entanto, devido a sua maior partida recente de Midgard, você terá que relembrar a verdadeira forma dos objetos. Basta pegar as coisas e ter certeza de que logo sua memória voltará. Verão a menor harmonia em indício que você pode usar madeira e pedra pra criar um machado de pedra. Tá bom, bem padrão dos jogos, madeira e pedra. É, a gente consegue quebrar isso aqui? Acho que, é, consegue, consegue. Mas deve ter que dar muito dano, pelo visto, viu? Não tem uma vida, não fala quanto de vida tem esse negócio, cara. Olha só, eu tô batendo, tô batendo, tô batendo, não quebra nunca. Aqui, agora quebrou. Cara, me deu resina. Pô, eu queria madeira, me deu resina. Eu tô abrindo o botão, o botão é errado o tempo inteiro. Eu queria madeira, velho, mas tudo bem. Ai, meu Deus, sai daqui. Sai, 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 chifrudo, sai. A gente tem chifre, mano. Sai. Ai, eu tô cansado. Meu Deus, ele, 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 ele trouxe amigos, ele trouxe amigos, ele trouxe amigos. Cara, será que eu consigo cair na porrada com eles ou será que eu morro? Velho, eu não sei, cara, eu não sei. Vou bloquear aqui. Vem, aproxime-se de mim, chifrudo. Nós vai cair no pau. Ué? Ele se aproxima e depois ele se caga de medo e foge? Eu acho que eu tomei dano. Eu acho que eu tomei dano. Eu acho que eu tomei dano. Toma. Toma, toma esse chutão. Pra ficar, pra tu ficar esperto, ó. Toma outro, toma outro. Venha. E o amigo dele falou, ó. Foda-se, vou deixar você aqui, meu querido. Tô indo embora. Vou ficar só chutando eles, mano. Pra ver se eles não são tão agressivos. Ó, ele chega a dar um dano, mas ele é bem lento. Então, acho que dá pra gente matar os dois, viu? Vou tentar aqui. Ó, aquele ali já tá quase indo de Beers. Vamos cá. Vamos de Americanas. Pronto. Ele explodiu e dropou alguma coisa. Parece muito resina. Ele é uma árvore? Eu acho que ele é uma árvore, né? Eu acho que ele é tipo uma árvore. Mano, vamos morrer? Vamos morrer? Vamos de Vasco? Como é que vai ser? Ah, é melhor eu ficar no ataque forte mesmo. Porque no ataque fraco ele acaba me acertando. Que ele fica perto de mim. Então, ó. Por mais que eu esteja bloqueando. Ele me deu, eu acho que resina, né? Não sei. Ele dropou um negócio amarelo. Eu tô chutando que é resina. É isso mesmo. É resina. Então, fechou. Dropou resina. Vamos pegar as frutinhas. Frutinha, frutinha. Bom. Tem uma pedra aqui, mas não vou ler a pedra não. Aí, eu li sem querer a pedra. Frutinha no chão. Frutinha no chão. Pega a framboesa. Dá pra comer? Dá pra comer, né? Vou pegar. Vamos comer. Como é que come? Como é que come? Usar equipar. Pronto. Pronto. Me deu um pouquinho de vida e um pouquinho de vigor. Sai daqui, pássaro. Pássaro, arraba o dito. Não quero papo com você. Ele me falou que tinha inimigos. Pássaro não me contou que tinha inimigos aqui. Vamos lá. Ok. A gente ainda não fez o machado, né? A gente precisa de madeira e de pedra. Pedra, pelo menos, tem. Tem aquele malado mais pedra. Vou pegar até, inclusive. Nossa, eu tive que calar do chão pra pegar, mano. Que coisa absurda. E a gente precisa de madeira. Madeira tá difícil porque eu acredito que só dá em galho, né? Que isso, cara? Pelo amor de Deus, não me assusta assim não, bicho. O que você tem pra falar? Você encontrou um lanche? Consumo pra melhorar sua vida e vigor. Mas lembre-se que em breve você voltará a sentir fome. Então, tá. Nada que a gente não soubesse. Tem galho aqui. Quebrar o galho. Me deu uma madeira, eu acredito eu só. Tem galho e dar uma madeira só. Tem outro galho aqui. Peguei. Cinco. Temos cinco. Dá pra fazer um martelo, mas não um machado de pedra. Machado precisa de quê? Pra fazer o machado, eu preciso de mais uma pedra. Tá, não. Beleza. Pedra, a gente tá encontrando. Aqui, ó. Tem mais uma pedra aqui. Duas. Logo duas, assim. De cara, toma. Ok. Vamos produzir um machado. Pra gente começar a quebrar a árvore aqui. Ok. Produzi ele. Vamos equipá-lo. Então, acho que imagino que seja aqui. Isso. Eu vou detonar as árvores mais magrinhas, cara. Não sou besta de ficar detonando uma árvore gigante. Funcionou? Não sei. Muito duro? Nossa, não dá pra quebrar isso aqui. Porra, meu. Essa aqui dá. Quebra essa aqui, então. Uh, essa aqui deu. E me deu algumas madeiras. Eu jurei que tinha alguém do meu lado. Mas tudo bem, eu acho que eu estou traumatizado. A faia, a faia. Corta a faia, então. Porque a faia é da madeira. E aí, a gente... Eu não estou batendo nela, né? Acho que eu estava muito longe. Nossa, ou estava? Não sei. Tem um galho aqui. Dá pra pegar? Não. Resina. Ok. A gente tem como fazer porrete. Depois, tocha e martelo. Tá, vamos tentar construir esses itens. Pra ver se isso vai me liberar alguma coisa diferente. Vou conseguir umas faias aqui. Ah, de novo não. Filha da mãe. Eu vou te machadar. Tu cola em mim que eu vou te machadar, filho. Vem cá. Tome. Tome. O machado é forte, hein? Gostei do machado, velho. Vem, vem. Fica na minha frente. Fica na minha frente. Fica na minha frente. Tome. Uh, rapaz. Pega o nóis. Pega o nóis. É o Matrix. Ai. Agora ele acertou. Filha da mãe. Ataque forte, né? Mas pelo menos o ataque forte eu gostei. Ele dá bastante dano nessas porcarias. Talvez tenha uma situação por eles serem de madeira também, né? A gente conseguir dar mais dano com o machado. Não sei. Suposições. Alguém já jogou Valheim, hein? Ou Valhai. Não sei como é que pronuncia exatamente. É... Quiser comentar. Fiquem à vontade, viu? Eu tenho essa dúvida aí. Se interfere em tipo um bestiário. E aí esses bichos são mais fracos a machado. Não sei como funciona esse caso. Eu não tô conseguindo bater nisso aqui ou tô? Tá, agora eu tô porque agora deu 15.4. Ponto. Agora foi. Agora foi. Tá bom. Temos alguns galhos. Temos alguns galhos. Acho que acredito que a gente já pode produzir alguma coisa. Ok. Vamos produzir um porrete. Né? Pra gente ficar aí. Um martelo nos outros. E eu preciso de duas pedras. Porrete. Minha dúvida. O porrete ele funciona como um... Um martelo mesmo. Ô caramba. Tu de novo? Mas vocês me amam, né? Velho. Porra, meu. Gente, você já é o quarto que aparece. Vem cá. Sabe se ele tá durando mais, hein, mano? Esse aqui durou mais. Me dá resina. Me dá resina. Não sei nem o que faz com resina, mas me dá resina. Pedras. Pedras. Eu quero pedras. O que que é isso aqui? É madeira. Pedras. Pedras. Eu consigo quebrar pedra com o machado? Não. Vai que né? Vai que né? Vai que né? Vai que dá. Vai que dá. Eu preciso de pedra. 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 Será que aqui tem pedra? Aqui é uma pedra? Nossa, era um galho, mano. Pelo amor de Deus. Que galho estranho. Tava dentro do negócio. Pedra. Eu vi pedra. Eu li pedra. Eu peguei pedra. Ok. Pedra. Pedra. Eu quero pedra. Cadê, mano? Tem mais pedra não? Eu acabo com as pedras? Socorro. Eu quero uma pedra. Tem três aqui. Tem três aqui. Coisa boa. Várias pedras. Me dê pedras. Me dê pedras. Me dê pedras. Serei feliz. Obrigado. Ok. Ok. Estamos bem. Estamos bem. Temos agora a opção de fazer um martelo. Com isso em mães você pode erguer grandes salões e fortificações. Ah, ele serve para building. Entendi. Olha lá. Agora a gente pode fazer uma pilha de madeiras. Bancada de cozinha. Ele serve para building. Interessante. Tá. E como é que a gente troca os itens de building? Salve, guerreiro. Que que é isso? O que é que falou comigo? O que é que falou comigo? O que é que falou comigo? Eu não gostei. Eu não... Ah, tá lá. Pô, me assustei, né, cara? Sou bicho. Girar é melhor de construção. Oh, aqui. Achei. Fala comigo. Fala comigo. Não consigo falar com você. Pera aí. Eu acho que eu vou ter que desequipar ele para falar com o bicho. É, você fabricou um martelo. Com essa ferramenta você poderá construir salões grandiosos e fortificações elevadas. Comece construindo uma bancada que permitirá você construir outras coisas. Tá bom, cara. Você pediu, nós faz. É assim que funciona, né, Curvo? Então, vamos lá. É... Menos de construção. Produção. Bancada. Bancada são 10 madeiras. Eu não tenho 10 madeiras. Eu tenho 10 madeiras. Tô completamente rico de madeiras. Tem um galho aqui que vai me dar uma madeira já. E temos outras fábias aqui. Vamos bater nas fábias aqui. Faia. Faia não é. Faia. Pra gente poder pegar. Olha a resina. Tô curioso. O que será que a resina vai ser importante aqui, hein? Irmão, se você quiser acertar a faia que tá bem na sua frente, cara. Poxa, ia ser muito legal, sabe? O cara tá batendo diagonal, não tá acertando o negócio, velho. Quanto que eu tenho? Quanto que eu tenho? 10. Pronto. Fechou. Era o que a gente precisava. É... Menu de construção... Bancada. Pronto. Cadê o Corvo? 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 Sumiu. Vamos construir a bancada aqui. Como é que constrói? Como é que constrói? RB? RB? Isso. Ai, mano. Não gostei. Não gostei do menu. Remover. Pronto. É... Oi, Corvo. Pera aí. Deixa eu trocar de arma pra poder falar contigo. Meu Deus, esse negócio é difícil, hein, cara. A bancada permite fabricar objetos complexos, além de dar acesso a muito mais peças de construção pra usar com o martelo. Tá bom, Hug. Você pode deixar usar, por favor? A bancada de produção precisa de um telhado? Como assim, irmão? Como assim, irmão? Um telhado? Vou ter construído um telhado pra uma bancada, cara? Um... 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 Caramba, velho. Um telhado. Aqui, ó. Teto de palha. É... Madeira e bancada. Tá. Então, quer dizer que a bancada vai ter uma certa origem pra essas construções. Acredito eu que ela precisa estar próxima pra gente fazer essa construção. Então, vou pegar duas madeiras. Mais duas madeiras. Quatro. Tá. A gente precisa de pelo menos quatro madeiras, talvez, pra fazer isso aqui. Imagino eu que a gente não vai conseguir colocar um telhado voando, né? A gente vai ter que colocar aí. Pelo menos uma parede nesse negócio pra poder fazer. Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui já vai dar duas madeiras. E aqui também, provavelmente, já vai dar duas madeiras também. Vou tentar primeiro colocar o telhado. Se ele não deixar aí, eu... Eu vejo se eu consigo. Então, deu três? Ah, então eu vou cortar mais safaia aqui. Vou começar a chamar de Fábia mesmo, porque eu acho que fica melhor. Pronto. Cadê minha bancada? Minha bancada tá aqui. Fechou. Martelinho, vem pra mim. Vou colocar aqui menos de construção. Telhado. Ele vai me permitir fazer um telhado? Ele não vai me permitir... Ah, mano. Sai daqui. Mano, vocês são um chato, viu, cara? Pelo amor de Deus. Ah, ok. Eu tenho uma troca rápida. Não, gasta isso aqui não. Desequipa. Desequipa. Entendi como é que equipe. Entendi, entendi. Vem cá, corno. Vem, 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 vem. 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 Toma. Cinzinha, toma. Toma de novo. Detalhe. Eu odiei esses bichos, cara. Que bicho chato, velho. Ele brota do nada e começa a encher o saco. Entendi como é que faz a troca rápida. Pelas setinhas e depois colocando pra cima você consegue fazer uma troca rápida. Que legal. É... Vamos colocar uma parede primeiro. Como é que eu coloco? Cara, a parede eu achei pequena, hein, velho? Nossa, a parede é muito pequenininha. Mas coloquei. Coloquei uma parede. Menino de construção. Telhado. Vai. Pronto. Telhado. E aí? Cara, olha o telhadinho que tem, mano. O certo seria eu fazer mais uma parede, né? Eu vou. Obviamente não. Então, eu vou colocar aqui. Mas pronto, agora tem um telhado. E aí, o jogo vai me deixar eu fazer as coisas ou não? Muito longe? A bancada está muito exposta. O jogo está de sacanagem comigo, cara. Ele está de sacanagem comigo. Eu estou deixando que ele está de sacanagem comigo. Mas enfim, guys. O vídeo está ficando um pouco longo. Eu vou deixar vocês por aqui já. Para a gente não ficar com o vídeo muito extenso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá, esse é o que eu bem comecei no Valheim. Mais ou menos eu conheci o jogo. Mas assim, é um jogo aparentemente intrigante e interessante. Eu vou tentar jogar ele mais. Para tentar aprender mais sobre o Valheim. Eu aceito dicas de vocês, tá? Quem já conhece o Valheim. Joga no PC, etc. Se quiser, fica à vontade para deixar algumas dicas aí. Eu vou aceitar de bom grato, fechou? Mas é isso mesmo, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações. E é isso. Olha o falou e fui!